Olá, eu sou Robert Scheidt, do Brasil, do LASER SAILOR. Meu melhor resultado, eu fui 12 vezes campeão mundial, 9 vezes na LASER, 3 vezes na Star, e 5 vezes na Olympic medalist. Eu nasci nos EUA. Qual é a mais divertida classe que você tem visto? Eu tenho que dizer LASER e Star, ambos deles. Qual é a mais medo? Eu tenho medo de perder a minha saúde. Você tem uma palavra favorita ou motora? Meu favorito que eu escrevo no meu boat é RASA, que significa que continua indo. Qual é a mais ouvida música do seu iPod? Sotans of Swing, do Dias Straits. Onde é o seu menu favorito? Brusos, Rio de Janeiro, do Brasil. Quem é o seu héroe de esportivo? Pelé. Qual foi o último concerto que você teve? U2 em São Paulo. Aimsley, Paul Elfström ou Slingsby? Paul Elfström. Olimpics. Qual é a mais preferência? Qual é a mais preferência que você gostaria de ter em torno de almoço? Roger Federer. bike ride or bench press? bike ride what's your favorite cooking dish? meat with pasta carbonara who's the one person you'd like to be stuck with on a deserted island? my wife favorite animal? a dog who's the president of the international laser class association? right now I'm not sure but the big boss is always Jeff Martin you've got one day to live, what would you do? what? you've got one day to live, what would you do? spend with my kids boxers or briefs? boxers what's the longest you've gone without a shower? maybe two days america's cup or olympic games? olympic games biggest celebrity crush? not really that I remember but I met some actresses in Brazil last, last question a strange fact about you that nobody knows uh... I get seasick sometimes but I'm not sure what I was saying